Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, Nildo Racine aqui, e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu processo de composição. Nós vamos vir ali desde a musicalização da letra até a masterização. Claro, isso aí vão ser assuntos que eu vou falar por alto, porque eu não estaria dando uma aula de mixagem aqui, não seria o caso. Eu vou estar falando um pouquinho do processo, para que você possa entender que você vai chegar no momento de gravar suas músicas, você vai chegar no momento de registrar suas composições e o que eu quero fazer aqui é te mostrar o norte de como funciona a coisa do meu ponto de vista, ok? Lembrando que isso é muito subjetivo. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de... que fazem uma melodia e depois colocam a harmonia. Eu vi o Edmota, por exemplo, falando esses dias que ele faz a harmonia, acima de qualquer hipótese, ele faz a harmonia primeiro e depois ele vem com a melodia com a letra. Isso aí é muito subjetivo, não vai fazer sua música ser boa ou ruim, ok? Isso aí depende de cada um. Mas vamos lá. O meu processo. Eu gosto muito de música instrumental. Mas quando tem que ter letra, a música em C ela não tem letra. A música é melodia, ritmo e harmonia. Mas como tem que ter... quando você quer colocar uma letra, a letra eu acho que tem que ser muito bem feita. Isso aí, sem sombra de dúvidas, qualquer canção que eu ponha a mão para fazer, eu sou muito criterioso na letra. E eu tenho um grande amigo, um poeta, escritor, chamado Gueto Moreno. Ele lançou até um livro recentemente, vou colocar aí a capa para vocês verem, quem quer adquirir, vou deixar o link abaixo também. Esse cara realmente é um grande poeta. E vira e mexe, ele me mandou umas letras, né? E não é só uma questão de tempo para fazer música. Música é como estática. Às vezes, você está com o seu processo criativo, turvo, tem que ser como estática, aquela coisa do rádio, aquele chiado, estática. Você vai sintonizando ali na estação correta, e aí o rádio traz aquele som limpo. Música é exatamente assim. Então, às vezes, o meu processo está com muita estática. Mas, às vezes, bate aquela inspiração, aí eu procuro fazer. Então, vamos lá. O Ronaldo, o processo da questão da letra, ele é um tanto complexo. Ainda mais quando a letra não é só. Porque a pessoa que manda a letra muitas vezes, ela se torna um pouco irredutível em relação à matemática da música. Por quê? Porque a música é matemática, música é uma ciência exata. A letra, não. A poesia, não. Mas a música tem os compassos certos para caberem aquelas palavras. Então, quando o sujeito faz uma letra, ela tem que caber dentro daqueles compassos ali. Então, onde entra a questão de você ter que cortar trechos das músicas, trechos do poema em si, para poder caber dentro daquela letra ali. Se não, não é música. É outro tipo de coisa. Mesmo que seja um rap. Você tem um limite de frases para colocar dentro dos compassos ali. Ok? Então, vamos ver. O Ronaldo, ele me mandou essa letra. Ronaldo, o nome artístico é Gueto Morena. Morena. E ele me mandou essa letra aqui. Eu não sei onde está o rascunho mesmo, assim, o início que ele me mandou, não lembro. Mas vou botar para vocês aqui essa letra, aqui na tela. Mas para vocês terem uma ideia aqui. Aqui eu já tinha mexido um pouco na letra. Então, primeiro de tudo eu vi a letra ali. Eu gostei demais da letra. E a letra é essa ali, ó. Já com alteração, uma pequena alteração minha. Vamos brincar de amor, sem dor, sem cobrança. Feito criança ao sabor do inesperado. Ninguém sai machucado. Então, aqui já foi a minha primeira alteração na letra dele. Ok? Aí para baixo fica a letra, né, como ele escreveu, de forma literal ali. Fica combinado. Depois do desejo desejado, cada um vai para o seu lado. No próximo por acaso, vale fingir ter combinado. Se a nossa pele tiver nos guardado, brincamos de namorados. Vamos brincar de amor inacabado? Vale simular ciúme. Para que não se fuja do que se resume amor. Perdão. Quando tudo estiver terminado, nós inventaremos qualquer coisa para estar lado a lado. Brincar de amor requer cuidado para não mentir que não estamos apaixonados. Então, essa aí foi a letra dele. Foi como ele me mandou. No caso, só aquele iniciozinho que já tem a minha alteração ali. Então, eu pensei ali numa harmonia, uma música... E é importante também você ver mais ou menos para onde a letra... A letra, ela vai te dizer qual, por exemplo, qual o andamento da música. Isso aqui, na minha concepção, é uma música romântica, né? E então, na minha concepção, eu falei, poxa, vou botar um ritmozinho lento, uma coisa meio sol, né? Aí peguei ali uns acordes. Tem a questão do campo harmônico. Ah, quantos acordes tem que ter minha música? Não importa se tiver 5, 10, 20, 30. Isso aí é subjetivo. É possível fazer música boa com um acorde, dois acordes, três acordes. E é possível fazer uma música ruim com 20. Então, fica essa dica aí. Por exemplo, ali o Bob Dylan. Essa música tem 3 acordes. Tá vendo? São 3 acordes somente. Então, nessa música, eu peguei ali um campo harmônico. Claro que você tem que ter um certo conhecimento de harmonia para fazer isso. Não precisa ser muito conhecimento avançado. Você não precisa ser um Antônio Carlos Jobim para isso. Mas você tem que ter ali um conhecimento básico dos acordes para você combinar. Aí eu peguei a música e coloquei no tom de Dó menor. Peguei poucos acordes também. 1, 2, 3, 4. Peguei um acorde a mais ali do que o Bob Dylan, né? O Bob Dylan pegou 3 e eu peguei 4. Então, foi a harmonia que eu fiz aqui com esses 4 acordes. E aí eu fui encaixando a letra dentro dos compassos que eu propus a fazer aqui. Então, eu fiz uma coisa meio... Queria bastante sutileza. Olha, os acordes bastante tempo parados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vê que os acordes todos têm uma duração longa. Isso é proposital. Eu queria que fosse essa cara do Soul Music. Então, vamos ver agora como ficou. Aí eu fui lapidando a letra. Vocês têm a letra aí de um lado. A letra inteira, com uma pequena alteração minha. Onde ficou, vamos brincar de amor, sem dor, sem cobrança. Feito criança, ao sabor do inesperado, ninguém sai machucado. Então, foi a alteração que eu fiz já da letra na íntegra, quando ele me mandou. Então, para baixo, dessa parte machucado para baixo, você vai ver ali a letra na íntegra dele. E agora você vai ver do lado aqui, como ficou a música. Então, de cara, eu tinha feito ali os versos. Vamos brincar de amor, sem dor, sem cobrança. Feito criança, ao sabor do inesperado, ninguém sai machucado. Foi o que eu fiz. Aí depois eu fui colocando mais um pouquinho de harmonia. E eu fui cortando a letra dele. Aí ficou, ó. Vamos brincar de amor, sem dor, sem cobrança. Feito criança, ao sabor do inesperado, ninguém sai machucado. Fica combinado assim. Cada um vai para o seu lado. Se a nossa pele tivermos guardado. O barco é moldurado, não alcança o mar. Mas se existe amor, morre no teu olhar. O meu perfume é o teu corpo suado. Seu toque me arrep... Seu toque me arrep... Perdão, né? Eu quis fazer o mais natural possível com vocês, tá? Seu toque me arrep... Seu toque me arrep... Seu toque me arrep... Íntima flor exalou pecado. Então eu ainda não estou cantando bem a música. Não estou interpretando bem ela. Ainda estou no processo de... Eu finalizei a melodia. A melodia é essa. É assim que vai ficar. Depois vem a parte do arranjo. Por exemplo...